Meus amigos, minhas amigas, aqui no Salipe, nós estamos conversando agora com o Tom Farias, ele que está trazendo aqui para o Salipe seu livro Carolina, sobre Carolina Maria de Jesus. Tom Farias, from Rio de Janeiro. Então, como é que está sentindo o calor do Piauí, Tom? O calor do Piauí é ótimo, é fantástico, é muito parecido com o calor do Rio de Janeiro. E eu falo calor humano, não é essa atual temperatura, mas o calor humano, as pessoas aqui são fantásticas, não recebem muito bem. É a minha primeira vez aqui em Teresina e estou adorando aqui. E o Salão do Livro do Piauí, que é uma coisa fantástica, muito próximo dos eventos que eu tenho ido, literário, em outras cidades. O Teresina está de parabéns com o Salão do Livro, com a Salipe. Muito nos alegra ouvir essa opinião sua, porque eu falo sempre que é uma forma do Estado se projetar nacionalmente, através da literatura, da cultura. Verdade. O Estado ou a cidade, o Estado e o país que investe em cultura está muito mais à frente, está muito mais avançado. Nós vemos isso na Europa, nos Estados Unidos, em países como o Japão, por exemplo, que depois da guerra investiu em educação fantásticamente, em tecnologia, em cultura. E você vê o nível que é hoje a população no Japão. Educacional, em termos de educação, em termos de cidadania, de respeito ao próximo. Então, acho que isso, em um lugar que é o recanto do Brasil, que mora nos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, não tem ideia do que acontece aqui. E só quando você vem aqui é que você tem esse impacto, essa coisa fantástica de um povo acolhedor, porque essa é a melhor impressão que fica. Eu digo o seguinte, faça um amigo por dia, conheça uma pessoa por dia. O mundo vai ser totalmente diferente, vai ser muito mais feliz. Sem dúvida. Bom, antes de nós conversarmos a nossa entrevista, o Salgado Maranhão nos apresentando e também falando de Carolina Maria de Jesus, fez uma referência ao nosso recém-falecido jornalista, grande jornalista, Aldário Dantas. Muito meu amigo, e eu tenho uma lembrança com ele, que eu, agora, poucas semanas dele falecer, eu fui ao hospital, ele estava internado, e aí, falo, fica umas duas, três horas conversando, ele muito debilitado pela doença, até escrevi um texto sobre ele, com uma minha despedida dele. Falamos um pouco da Carolina, porque ele era um camarada extremamente rigoroso, estava com 86 anos, mas na cestidão era 88. O que eu disse que o pai dele aumentou a idade dele, porque tinha um negócio de quartel, alguma coisa assim, que precisava aumentar a idade. Mas a generosidade dele em dizer que este livro sobre a Carolina foi o melhor livro escrito sobre a Carolina. Então eu fiquei muito emocionado ao dizer isso, porque ele é um camarada que, os livros dele mesmo, ele tinha críticas severas sobre os livros dele. E ele falava uma coisa dessa, diante da esposa, a Vanira, que acompanhava ele lá no hospital. E a outra coisa é que a filha da Carolina, Vera Eunice, quando leu o livro, disse, mandou uma mensagem para o Aldário Dantas, dizendo para o Aldário que a fase mais feliz da vida da mãe foi quando ela editou o livro. Porque havia muitas críticas ao Aldário, de que ele estava se aproveitando da Carolina, que ele tinha inventado o livro, um monte de coisa, um monte de besteirada. Tom Farias, quem foi Carolina Maria de Jesus? É muito interessante a gente falar sobre essa personagem. Ela foi uma mulher que nasceu em Minas Gerais, em 1914, em uma cidade de Sacramento. Quando nasceu, a cidade tinha mais ou menos 10 a 11 mil habitantes, uma família toda de negros, muitos ainda vindo da escravidão no Brasil, que ela dizia que era soro da escravidão, completamente analfabetos, pobres, muito pobres. E a Carolina conseguiu, ao contrário dos parentes, da mãe, estudar pelo menos dois anos do ensino fundamental, a primeira e a segunda série. Não pôde continuar na escola, mas a paixão pela leitura e pela escrita começou aí, desde os nove anos. A peregrinação dela, como empregada doméstica, auxiliar de cozinha, babá, trabalhando como colona, até chegar a São Paulo em 1937. 37. Quando ela despertou para a poesia, e ela não sabia que fenômeno era essa poesia, mas ela sabia que alguma coisa saía da cabeça dela e ela botava no papel. E essa mulher, que viveu em São Paulo, teve filhos em São Paulo, três filhos e cada um de pai diferente, e as condições dela, por causa dos filhos, não conseguia se manter em empregos. Foi morar numa favela, chamada Favela do Canindé, e sem emprego, fui catar papel, ferro velho, na rua, para vender, para alimentar os filhos. E essa paixão de ler, essa paixão da escrita, fazia com que ela achava os livros no lixo, separava esses livros para levar para casa, para ler, e cadernos velhos, mal usados, ela levava e começou a escrever tudo nesses cadernos. Os romances, os contos, as poesias, as peças de teatro, e um diário contando a vida dela de privacidade, de violência da favela, das dificuldades dela para criar os filhos, da angústia dela como mulher, como mulher negra, que ela tinha esse reconhecimento como mulher negra. E um belo dia, um repórter chamado Aldalho Dantas, foi fazer uma matéria na favela e deparou com essa mulher, Carolina, e fez então a reportagem que saiu em 1958, que foi uma repercussão fantástica. E que jornal saiu? Saiu na Folha da Noite, jornal Folha da Noite, que era do grupo, hoje, da Folha de São Paulo. E aí, teve uma repercussão muito grande, ele então se comprometeu com ela em editar este diário. No ano seguinte, em 1959, ele mudou de redação, foi para o Cruzeiro, a revista Cruzeiro, fez uma outra matéria, que aí explodiu a Carolina como uma personagem mesmo, e publicou o livro dela em 1960. A publicação do livro tirou a Carolina da favela, a tornou uma escritura muito popular nos anos 60. Para você ter uma ideia, a Carolina, em quatro dias, vendeu 10 mil exemplares do livro, chegou a vender, num dia de sessão de autógrafo, 600, 700 livros. Era um fenômeno de mulher. Rodou o Brasil e o mundo. Hoje, o quarto de despede, que foi o livro dela inaugural, está em 16 idiomas e 46 países. Então, ela é a escritora negra mais publicada no Brasil e no mundo, mais conhecida no mundo. Sobretudo, foi best-seller nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Itália, na Argentina. Então, para você ter ideia, uma pessoa que tinha poucos estudos, mas o conhecimento é empírico. É verdade. É empírico. Conseguiu atravessar, sair de uma favela, onde a violência, as condições de abuso, de desumanidade, era muito forte. Conseguiu criar os filhos, educar os filhos e escreveu uma obra que é fenomenal no mundo inteiro. Então, é a história dessa mulher que eu conto. E aí eu conto um pouco da história dela antes do sucesso e depois do sucesso. Porque também me incomodou muito, e aí as pessoas que estão nos vendo aqui, é importante que saibam disso, me incomodou muito. Como é que uma mulher publica um livro no dia 19 de março, de agosto de 1960, e se torna a mulher mais popular, a escritora mais popular do Brasil. Então, eu falei, essa mulher, ela não nasceu com esse livro. Eu fui buscar essas origens da escritora. Então, a Carolina já tinha um périplo de 20 anos de escrevendo, publicando em jornais. Ou seja, ela perseguiu a carreira dela de escritora sempre, desde quando chegou em São Paulo. E depois da fama, porque ela ganhou muito dinheiro. Para ter uma ideia, uma curiosidade aí, para quem está nos vendo, um quilo de papel, em 1959, 60, custava um cruzeiro. Um quilo de papel. Para comprar um pão, no Rio de Janeiro, chama bisnaga, você gastava 12 cruzeiros. E, às vezes, ela não tinha dinheiro nem para comprar uma bisnaga. E essa mulher pegou esse dinheiro e teve uma cabeça extraordinária de comprar uma casa para botar os filhos melhor, botar os filhos em uma escola de melhor qualidade. Então, ela teve uma visão. E eu achei isso fantástico. E falei, essa história precisa ser contada. Que é uma história de superação. É uma história de uma mulher negra empoderada dentro do tempo dela. Esse lugar de fala que a gente fala tanto hoje, ela já tinha naquele período. Essa questão do gênero. E por ser uma mulher negra, que está em uma escala, em uma pirâmide social das mais, digamos assim, discriminadas. Mulher negra com pouco estudo e morando em uma favela. Então, esta mulher negra, eu acho que representa muitas mulheres do Brasil, inclusive não negras. Não negras. E no exterior, a gente vê muito essa valorização da Carolina. Um escritor italiano, que foi um dos prefaciadores do livro dela na Itália, chamado Alberto Moravia, Ele disse que ao ler o livro da Carolina, O Quarto Despejo, ele viu ecos dos dramas de Shakespeare. E dizia, essa mulher é eterna, como os dramas de Shakespeare. Então, essa visão que a gente pouco tem, a gente pouco valoriza os nossos autores no Brasil, pouco reconhece o valor deles, ainda mais vindo de uma classe menos privilegiada, em termos de cultura. Então, Carolina sofreu todo esse preconceito no Brasil. Boicote dos grandes escritores, boicote das editoras, escárnio público. Os críticos usavam o pseudônimo para falar mal dela, os críticos. Enquanto isso, lá fora, ela estava sendo endeusada, valorizada, lida, por as mais diferentes pessoas. Ela passou um período da vida dela também, num ostracismo, porque ela viveu uma ascensão muito grande. E depois, com o período de exceção, que foi em 1964, da ditadura militar, a Carolina foi esquecida. Porque ela também tinha um pouco dessa ilusão do socialismo. Ela defendia o socialismo. Ela defendia a Fidel Castro, a Revolução Cubana. Ela dizia, se eu for governadora, eu vou acabar com as favelas e vou dar casa para todos os favelados. Então, acho que isso incomodou um pouco o sistema. As editoras resolveram não publicar mais a Carolina e ela viveu um período exatamente desse ostracismo, que vai até a morte dela, no dia 13 de fevereiro de 1977. Ela morreu esquecida, não morreu na miséria, na pobreza que ela tinha, porque ela conseguiu comprar um sítio, que era o sonho dela, plantar, criar animais. Então, conseguiu comprar um sítio e vivia nesse sítio quando morreu. Então, ela se auto-sustentava do seu sítio. Ela se auto-sustentava. Não era a vida que ela tinha antes, porque quando tinha muito dinheiro, que é a vida de você ter coisas materiais. Eu quero comprar uma roupa, eu compro roupa. Então, isso ela não podia ter. Isso ela angustiava muito. Ela não podia ter mais esse poder. Mas ela saiu de uma condição de morar num barraco de dois metros quadrados, mais ou menos, dois a quatro metros quadrados, com três filhos, onde mal tinha iluminação, não tinha água e foi ter uma vida digna, que ela perseguiu a vida inteira. A popularidade dela é muito grande. Agora, ela foi best-seller na Alemanha, com muitas edições na Alemanha, muitas edições nos Estados Unidos, até hoje, nos Estados Unidos, na França, Le Monde, os maiores jornais do mundo, da revista Times ao Le Monde, fizeram grandes matérias com a Carolina. Ela tem três edições no Japão, para você ter ideia. Três edições no Japão. Tem edições... Mas estão diferentes e tão... Muito diferentes de língua, mas tem tcheco, tem sueco, tudo que você possa imaginar, das línguas impronunciáveis. E são línguas riquíssimas, que eu já vou dizendo aqui, que eu não estou ofendendo nenhum sueco, nenhum tcheco. Sim, sem dúvida. Mas são línguas dificílimas. E não nenhuma soviética também. Outra língua difícil. Exatamente, outra língua difícil. Escrito também, né? É que eu estou falando sobre isso, porque a Carolina foi boicotada, proibida de ter os livros em Portugal, na época do Salazar. Ah, a ditadura Salazarista. Exatamente, proibiu, até em função dessa questão da pobreza, né? Ela teve muitos problemas com a pobreza. Fizeram um filme com ela, uma cineasta alemã, em 1961, e esse filme foi proibido de circular pelos governos. O presidente, na época, o embaixador brasileiro, solicitou que não fosse o governo alemão para não divulgar o filme. Esse filme só foi revelado em 2014. De 61 para 2014. Então, mas esse papel dela no mundo revela um poder que você tem que vai além do padrão da academia. Ou seja, não é preciso você ser doutor, ter uma formação cultural sólida, para você emocionar ninguém. Carolina emocionou, conseguiu ter poesia no que ela escrevia, que era simples. Às vezes escrevia errado, porque não dominava completamente o idioma. Ela tinha noção disso. Educação, por exemplo. Mas ela dizia, abluí-me, aleitei-me. Então, para conquistar o mundo. Então, ela provou que podia conquistar o mundo com aquilo, com coisas simples. Com a verdade. Com a verdade dela, exatamente. Foi o que a Clarice Lispector, que a conheceu, dizia, o que ela falou para a Clarice, você é uma escritora famosa. Ela falou assim, eu posso ser uma escritora famosa, Carolina, mas só você consegue dizer a verdade. Então, a Clarice falou isso para ela. Então, essa mulher que me encantou. E aí, dos outros livros meus publicados, é um livro que eu me apaixonei em escrever. Tive uma emoção muito grande. Fui à cidade da Carolina, em Sacramento, e do Rio de Janeiro, por exemplo, até Sacramento, são mais ou menos 1.100, 1.300 quilômetros. Só pode ir de carro. É norte de Minas? Lá para cima? É, bem lá para cima. Bem lá para cima. E Carolina foi presa, né? Muito nova. E eu fui até o local que ela foi presa, que hoje é o arquivo público de Santa Catarina, de Sacramento, e fui dar a palavra final do meu livro na cela onde ela foi presa. Porque eu achei que era muito simbólico isso. E você, como é que você vai escrever com uma pessoa se não vai aonde ela viveu? Sim. Então, fui à cidade dela exatamente para poder ter esse contato. Foi um privilégio. Muito bem. Privilégio para nós também, ter conversado aqui com o Tom Farias, abordando a escritora negra Carolina Maria de Jesus. O livro chama-se apenas Carolina. Sarau 16, só para vocês. Mais um pequeno intervalo. Eu juro que não demora nada. Fique com a gente.